Toda história tem que ser Tem começo, tem o meio e o final Mas é Deus que determina o momento triunfal No começo é tão difícil, dá vontade de parar Pois na estrada há espinhos e a gente tem que passar E no meio do caminho o inimigo vem sondar Quando a prova está difícil, será que ele vai adorar? O inferno está torcendo pra você não conseguir Mas Deus escreveu sua história Se prepare seu final, vai ter surpresa E vai orando enquanto Deus está agindo O inferno está tremendo com a unção que está caindo Pois é louvando quando a gente está na prova Não há luta sem vitória, é adorando o que se vence Vai adorando irmão, não perca a visão Sua vitória está um passo à sua frente Não pare de clamar, continue a cantar É adorando o que aprova a gente vence Vai adorando irmão, deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história vai terminar Faz o melhor de Deus, ficou para o final O seu momento vai ser triunfal E no meio do caminho o inimigo vem sondar Quando a prova está difícil, será que ele vai adorar? O inferno está torcendo pra você não conseguir Mas Deus escreveu sua história Se prepare seu final, vai ter surpresa aí E vai orando enquanto Deus está agindo O inferno está tremendo com a unção que está caindo Pois é louvando quando a gente está na prova Não há luta sem vitória, é adorando o que se vence Vai adorando irmão, não perca a visão Sua vitória está um passo à sua frente Não pare de clamar, continue a cantar Não pare de clamar, continue a cantar É adorando o que aprova a gente vence Vai adorando irmão, deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história vai terminar Faz o melhor de Deus, ficou para o final O seu momento vai ser triunfal Vai adorando e exaltando o rei da glória Ele termina sua história Surpreendente é o seu final Pois o começo pode parecer difícil Persevera, não desiste O melhor vem no final Vai adorando irmão, não perca a visão Sua vitória está um passo à sua frente Não pare de clamar, continue a cantar É adorando o que aprova a gente vence Vai adorando irmão, deixa Deus trabalhar Quem escreveu sua história vai terminar Faz o melhor de Deus, ficou para o final O seu momento vai ser triunfal Vai ser triunfal O seu momento vai ser triunfal Vai adorando irmão, deixa Deus trabalhar O seu momento vai ser triunfal O seu momento vai ser triunfal